Já estamos aqui no quadrado de Trancoso, chegamos agora aqui pela manhã e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui o quadrado e depois algumas praias próximas daqui lá na frente nós temos a igrejinha e o quadrado foi porque aqui no local tem outra praça que é redonda então as pessoas quando iam marcar esses encontros eles ficavam, apareciam por aqui e falaram, espero vocês lá no quadrado aqui você encontra artesanatos aqui você tem essas casas sempre mantendo aquela pegada histórica é um local muito bonito o dia hoje amanheceu legal porque pela manhã o tempo estava nublado porque o que aconteceu, eu fui pra Salvador e voltei mais uma vez aqui pra Porto Seguro pra mostrar esse espaço aqui pra vocês se você está querendo tranquilidade você vai encontrar nesse horário agora agora se você está querendo um pouquinho mais de agitação aí você pode vir à noite aqui porque fica bastante movimentado, tá vendo aqui tem vários restaurantes esse gramado aqui é muito bonito, a igreja lá no fundo essa igreja mesmo que daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês se você está querendo fazer o seu casamento o que você pode fazer? o problema é encontrar vaga, né? o problema maior é você encontrar vaga mas se você conseguir agendar você pode caso você queira fazer o casamento nessa igreja que foi construída lá pelo século XVII e uma coisa interessante porque o que acontece Trancoso, Arraial da Ajuda são como se fossem distritos de Porto Seguro muita gente acha que Trancoso é uma cidade que Arraial da Ajuda é uma cidade mas são distritos então quando você vir pra Bahia já fique sabendo que Porto Seguro tem o distrito de Trancoso Arraial da Ajuda porque o local é tão famoso que a gente acha que é uma cidade olha só a tranquilidade desse local ali você fica ali dentro ali, ó vou aproximar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês e hoje o dia está muito gostoso olha só a mordomia desse local só você deitar aí esperar passar o tempo é muito bonito tem o colorido, né? que é característico aqui da Bahia e já já eu mostro mais uma coisa pra vocês ali pertinho da igreja eu vim em algum lugar o sonho dele é vender o chocolate para o Neymar não sei se é ele vão saber agora mas eu sei que ele já vendeu o chocolate pra Ivete Sangalo tudo bem, meu amigo? tudo bem, graças a Deus bom dia é você ou é outro rapaz que trabalha aqui que o sonho dele é vender o chocolate pra Neymar? é eu mesmo é você mesmo? é sim então faz aí alô Neymar, tô aqui em Trancoso faz o seu convite ó, tá com uma hora de novo porque você perdeu mas agora tá ganhando na MPSG então tá com uma hora de novo passa aqui, pô dá o chocolatezinho pra você, tá ligado? é nóis é isso aí a Ivete Sangalo já provou o chocolate? já sim a Ivete Sangalo nós passamos no video show também olha só, passaram na Rede Globo na Rede Globo fizeram a matéria com vocês? graças a Deus e aqui, o que a gente encontra aqui? conta pra gente aqui são chocolates artesanais feitos aqui há mais de 15 anos o diferencial é que não derretem e não tem nenhum tipo de gordura conservante, química nenhuma só na Bahia que o chocolate não derrete, né? e você já tem aqui, ó já tem o produto aqui o cacau quer dizer que aqui na Bahia mesmo que esse sol que tá surgindo hoje o chocolate não derrete? pode colocar lá se derretente dá 10 barrinhas pra você ó, tá vendo aí? eu vou torcer para que o Neymar passe aqui tá vendo, Neymar? aí vem visitar o nosso amigo Ian Ian e esse quadrado aqui agora é mais tranquilo e a noite é mais movimentado, né? exatamente tranquilo até às 5 mais ou menos porque das 3 às 5 começa o movimento o pessoal subindo pra praia descendo subindo da praia na verdade e a noite é movimentada e é bem romântico também aqui do lado aqui quais são as praias que a gente pode observar? nós temos a Nativos se você for no Mirante há mais pro lado o Uxuá e mais pro lado ainda a Coqueiros o Uxuá é a praia mais paradisíaca o pessoal mais rico vai também temos a Nativos que é bom pra você curtir pra você beber um pouquinho e nós também temos a praia bonita chamada Coqueiros tem vários barcos e a praia pesqueira tá bom muito obrigado pela sua atenção vou mostrar aqui os produtos dele aqui tá vendo aqui a Ivete Sangalo já aprovou e aprovou foi também reportagem do video show da Rede Globo e agora o pedido dele é que Neymar venha aqui até aprovar ele tá querendo que o Neymar venha aqui com certeza você foi de Neymar, né? com certeza você joga bola? mais ou menos qual a sua posição? zagueira, né? esse aqui vende o que você? o que você vende aí? nós é parceria aqui na Castanha ah, na Castanha, né? chocolate artesanal, é ah, bacana é a dupla, né? isso, ele vende na praia e eu aqui na barraca entendi então você se quiser encontrar na praia é só procurar você, né? isso seu nome é? procura o Maxwell na praia lá que nós estaremos lá e o diferencial é que o chocolate da Bahia não derrete não, esse aqui é concentrado no cacau e por conta do 70% do cacau ele não derrete tá bom muito obrigado pela atenção de vocês tá bom? é isso aí então galera que chegar aqui em Trancoso olha o sonho dele é conhecer Neymar ele vende chocolate de qualidade e a gente vai mostrando aqui algumas características aqui da região e é bacana, né? você contar um pouquinho da história, né? você ver o que a galera vende porque eu gosto de fazer essa visita mostrando um pouquinho de cada coisa aqui, ó tem artesanatos aqui você encontra vários tipos de artesanatos aqui, ó só escolher aqui tá certo, ó tem as casinhas de Trancoso da Bahia tá vendo? tem as pulseiras tem pulseirinhas tem carteiras o nome da senhora? Rita Rita, Rita e o movimento tá tranquilo? tá tranquilo tá tranquilo tem até a fitinha aqui, né? tem, tem até a fitinha essa é a fitinha que faz o pedido? isso tá bom a senhora trabalha quanto tempo aqui? há quatro anos quatro anos, tá bom? e aqui dá o que? dá mais mineiro dá mais paulista ah, tem de tudo tá bom, muito obrigado, tá? tá vendo as artesanatos aqui da senhora ali tem a galera aqui cuidando aqui da limpeza pra deixar o local bem tranquilo tem ali os vendedores ali de picolé e já estamos em frente à igreja onde você pode marcar o seu casamento você pode se casar aqui amjambo, amjambo, amjambo amjambo, amjambo amjambo Para fazer uma correção, a igreja de São João Batista foi construída no século XVIII sobre as ruínas do antigo convento jesuítico. Conserva a simplicidade das primeiras igrejas encontradas na região e no recôncavo baiano. Aqui, o destaque arquitetônico é a sineira com acesso externo. São originais o púlpito, a escada de madeira e as pias de água benta em pedra liso rosa. Meu amigo, fala um pouquinho do seu trabalho que você realiza aqui para receber os turistas. Então, a gente tem uma parceria com as empresas de turismo, né? Que a gente vai acompanhando os turistas até aqui para tirar foto deles, caso eles permitam. A gente vai tirando foto deles aqui no quadrado, na praia e no final do passeio a gente mostra para eles. Se eles se interessarem pela foto, eles estão comprando. Se não, está tudo certo aqui com a gente também. Qual o seu nome? Meu nome é Arley. Muito obrigado. De nada, de tchau. O meu Arley mostrando para a gente aí, caso você queira procurar ele aqui no quadrado. Crack de verdade joga lixo no lixo, né? Em qualquer lugar, meu filho. Isso aí é uma realidade. Aqui também a galera tira algumas fotos aqui nessa vegetação. Lembra muito o coqueiro, mas não é coqueiro não. E aqui você já tem uma vista bacana, olha só. Essa é a vista aqui do quadrado de Trancoso. Praias maravilhosas. E hoje o dia está gostoso, o sol apareceu. E claro, a gente está mostrando tudo isso aqui para vocês. Ali tem um rapaz que ele tira foto aqui, principalmente aqui do turista, pessoal que vem conhecer aqui a região de Trancoso. Ele já tem um ângulo perfeito aqui, busca privilegiar toda essa região aqui de Trancoso. Nós estamos aqui, só para você se localizar, atrás da igrejinha de São João Batista. Está vendo a igrejinha que está ali. Ali tem outro, como se fosse mais um mirante. Está vendo ali? Na realidade, o que eu quero mostrar ali, olha, que o pessoal tira uma foto bacana. Está vendo? Ele traz toda a iluminação dele. E aqui, olha, tem mais barraquinhas, água mineral, abacaxi, água de coco. Fala para mim, qual o preço da sua água mineral aí? A água mineral está R$4,00. E o coco? E o abacaxi vende inteiro e vende a fatia. E coco igual não tem, não. Não tem, né? É madil e doce, viu? Que legal. O abacaxi mais doce ainda. E ciclista você pode acreditar, né? Principalmente quando ele fala assim, não, vem pedalar com a gente, é só mais um morrinho. Olha lá, ele riu, está vendo? Ele riu. Porque eu sou ciclista lá no Espírito Santo. É, eu sou de Minas. Ah, bacana. Ciclista é igual pescador, né? É, só mais um morrinho. Só mais um morrinho, né? Uma retinha no final ainda. E qual a sua cidade? Eu sou de Galileia. O que você está achando aqui da região trancosa? Muito bonito, o lugar é maravilhoso. E está aproveitando e trouxe a bike, né? Trouxe a bike. A minha bicicleta no Espírito Santo, o nome dela é Chiquinha. Chiquinha. Hoje eu estou com o Crico, o meu carro. Ah, isso aí. Obrigado, obrigado, obrigado. Então, atrás aqui da igrejinha, você chegando aqui, você vai encontrar água de coco, vai encontrar abacaxi. Como ela disse, pode cortar o abacaxi? Pode, descascadinho assim. Pode descascar, está vendo? Olha, ela descasca. As fatias geladinhas. Geladinho. E doce. Esse é abacaxi de trancoso mesmo. De trancoso, né? Tá bom, muito obrigado. Boas vendas aí para vocês, tá bom? E a gente vai mostrando aí para vocês aqui. Eu já tenho outra vista bacana aqui do quadrado. Marzão aqui, meu filho. Olha só a vista, olha. Olha só que bacana. E olha só que eu não falo. Todavia Trato de chegar e te desvias Até quando será assim? Você que tem medo e é normal Pensas que comigo vai ser igual Que tal se o intentas? Já não te mientas Deixas de pensar o mais de la cuenta, bebe Já deixa isso Se te quedas eu vou comer-te a besos Quando você está do lado aqui da igreja Se você entrar por esse caminho aqui Do lado direito, do lado de cá Você vai ver a Praia dos Coqueiros E se você seguir por lá de cá Você vai encontrar a Praia dos Nativos Daqui a pouco eu mostro pra vocês E aí Você vai encontrar a Praia dos Nativos Obrigado.